Os dois jogos em casa, infelizmente conseguimos quatro, mas agora segui, pensando só no jogo agora do Internacional, e consegui trazer os três pontos lá do Beira-Rio. A cada situação, a cada jogo que vem, você está mais sendo marcado ainda, os adversários estão observando, né? Como fazer a movimentação para poder sair dessa marcação tão forte que vem no jogo contra o Figueirense, três jogadores no lance foram em cima de você, Lima? Sim, né? Agora estão estudando bastante aí, como eu falei na outra entrevista, procuro também observar eles, e o professor pede para eu se movimentar bem aí, entre ali o lado esquerdo que eu jogo e entre o meio de campo ali, para tirar um pouco a marcação forte ali. Mas o professor sempre pede para mim se movimentar bastante, não ficar muito fixo, para complicar ali o adversário. Antes do treinamento de hoje, vocês conversaram ali com o Chamus, que é o grupo de jogadores, cerca de 40 minutos. Se falou já só de Internacional ou teve alguma coisa do jogo passado? Não, eu falo assim do jogo, sim, tem que falar, por a gente ter empatado em casa, mas agora a gente está pensando nos próximos três pontos aí no jogo do Internacional, que é o nosso próximo adversário, que é uma equipe boa aí, né? Não é toque eles são o primeiro colocado e que a professora já está estudando eles aí para passar para a gente. Hoje você está vestindo a camisa do Ceará, vai jogar contra o Internacional, e você veio do Grêmio para o Ceará. Existe uma rivalidade tua com o Internacional? Tem essa rivalidade, Lima? Ah, creio que tem um pouco, sim, né? Joguei quatro anos no Grêmio, então lá a rivalidade é muito forte, né? Eu, particularmente, tenho vontade muito de ganhar deles, né? Quando eu jogava no Grêmio e agora aqui. Então essa rivalidade aí é muito forte para mim. Então eu espero lá fazer uma boa atuação e conseguir os três pontos. Aliás, como é enfrentar esse líder internacional, né? Muita gente pinta um bicho de sete cabeças. O Ceará vai encarar como um adversário qualquer? Não, não é qualquer, né? Mas uma grande equipe. Como eu te falei, são os primeiros, tem grandes jogadores, jogadores de alto nível aí, que estavam na Série A no passado, então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas não é um bicho de sete cabeças, não. Então eles caíram, então tem as dificuldades deles. E a gente tem as nossas armas fortes, né? E chega lá e conquistar a vitória. O fato do Internacional deixar o adversário jogar, é um time que, tipo o Série A do Campeonato Brasileiro, os times costumam mais não ter aquela marcação muito forte. Pode facilitar de alguma forma para o Ceará? Ah, agora eu não sei muito o trabalho deles, né? Mas creio que eles vão vir com tudo, jogando dentro de casa, e vai sobrar muito espaço ali. E espero que eles vão afrouxar ali um pouco a marcação, na hora dos nossos contra-ataques ali, que vai vir para cima da gente. E nessas horas aí a gente tem que matar o jogo. Tem fórmula para vencer o Internacional do Beira-Rio, Lima? Ah, jogar como a gente está vindo jogando. Estamos fazendo grandes partidas. Não é à toa que a gente está ali em cima. Mas tem sim, agora o professor vai passar as dificuldades deles, os pontos fracos, pontos fortes, para a gente chegar lá e matar eles lá. Lima, segue aquele pensamento do jogo a jogo, de cada partida ter uma decisão, ou já se projeta, pelo menos na tua cabeça, te pergunto particularmente, o número de pontos para chegar à primeira divisão, ou segue aquela do jogo a jogo? Não, para mim segue de jogo a jogo, né? Sempre é importante o próximo, que agora é o Internacional. Essas de matemática aí não me constam muito não, de fazer tantos pontos, tantas vitórias. Eu sempre penso no próximo aniversário, e conquistar os três pontos, e ficar mais próximo do nosso objetivo. Obrigado, Lima. É o Lima batendo papo. O importante, Lima, é manter a distância ali do quinto colocado, né? Hoje, quatro pontos. Sim, é bom manter a distância, mas eu não se preocupo muito com eles, não. Então, procuro a gente fazer um bom jogo, pensar só na gente, porque tudo depende da gente, né? Quando, se Deus quiser, não vai ficar dependendo dos outros. Aí sim a gente pensa, mas só depende da gente. A gente tem que ir lá, conseguir os três pontos, esquecer quem está ali atrás. A gente sim torce contra, para eles ficarem mais distantes, mas pensa só na gente mesmo. Você que disse que jogou quatro anos no Grêmio, né? A rivalidade entre Grêmio e Internacional, e o Ceará agora, você que está no Ceará, o Ceará sempre, nos últimos anos, levou uma certa vantagem jogando contra o Inter. Como é que você analisa isso, então? Ah, um grande rival, né? Quando eu estava lá, então, vou com um pensamento muito forte de ganhar deles lá, porque essa rivalidade entre eu e o Inter é muito forte, por ter jogado lá quatro anos, mas agora aqui no Ceará, creio que vai ser um jogo mais difícil contra eles, grandes jogadores, como eu falei, e a gente chega lá e conquistar a vitória. Lima, jogo emocionante, ficou no final, aquela cobrança do Pio, o empate emocionou a todos, os jogadores, torcedores, todo mundo e o pessoal do Jogarimundo. Sim, emocionante, né? Uma bela batida do Pio ali, a gente sabe que ele tem um belo chute, consegui sofrer a falta ali, né, no final do jogo, e graças a Deus ali, consegui acertar e fazer o gol do empate. A pergunta é porque você é um jogador novo, você já jogou pelo Grêmio contra o Inter? Profissional, não. Joguei na base, sim, sub-20, sub-23, e alguns jogadores que estão ali agora no profissional que a gente vai jogar contra, jogamos contra ali na base, e eu vi que já tem grandes jogadores ali, que estão atuando no ar. Então, espero chegar lá e conquistar a vitória. Pela primeira vez, como profissional, vai enfrentar o maior rival do Grêmio, no caso do Inter? Sim, né? Lá no Grêmio, lá, o maior rival, então é a primeira vez, sim, que eu estou enfrentando eles. E o Ceará, tá? Num bom momento, o Alvinegro tem tudo para ter o acesso. Sim, né? Estamos num caminho certo, estamos entre os quatro, estamos numa batida boa, uma equipe bem trabalhada, então a gente está trabalhando essa semana aí, voltamos hoje, pensamento positivo para chegar lá e ganhar do Internacional. Dentro do Grêmio, ainda tem aquele negócio de ter medo do Internacional, isso já passou, não existe mais? Não, não existe não, ter medo não é para a gente não. A gente sabe que é uma grande equipe, é uma equipe grande, né? Muitos títulos, mas o medo não cabe a nós, não. Se outros times têm medo, a gente não tem, não. A gente vai lá com força máxima para conquistar a vitória. Nos últimos jogos, você tem estiro bem marcado agora? Um, dois, um na sobra, um marcando? É, a gente vai analisando aí, vai fazendo uma marcação mais forte, né? Mas foi como eu falei, movimentar bem, procurar o espaço vazio para se dar bem e chegar ali na frente com a marcação mais forte. Obrigado, obrigado.